Eu não nasci apenas Apenas por nascer Não vim ao mundo só pra existir Eu não sou resultado de uma coincidência Ou por acaso do destino Não faço parte de um projeto falido Com prazer digo não sou qualquer um Não sou errante que caminha ao léu Tenho destino, caminho pro céu Não vim ao mundo só pra vegetar Nem somente pra sobreviver Sou resultado de um grande projeto E o arquiteto me fez pra vencer Nasci pra ser abençoado E abençoado posso abençoar Ao de estender minha mão A bênção do Senhor Certamente estará Eu creio até no impossível Pois o Deus que eu sinto Tudo pode fazer Nasci pra ser abençoado Eu nasci pra vencer E se o mundo não te dá valor Também não considere o teu agir Se até mesmo chamam-te de louco Não dê ouvido Siga em frente Morrido és filho do grande rei E alegre sempre deves tu viver Se a solidão vier te apertar Feliz assim você deve cantar Não vim ao mundo só pra vegetar Nem somente pra sobreviver Sou resultado de um grande projeto E o arquiteto me fez pra vencer Nasci pra ser abençoado E abençoado posso abençoar Ao de estender minha mão A bênção do Senhor Certamente estará Eu creio até no impossível Pois o Deus que eu sinto Tudo pode fazer Nasci pra ser abençoado Eu nasci pra vencer Incenda a mão pro seu irmão Que seja ao seu lado E o abençoe Em nome de Jesus Que caia por terra todas as cadeias Que disfarça-se todas as maldições Porque nós somos eleitos filhos de Deus Por intermédio Senhor Jesus Somos mais, mais do que vencedores Então cante comigo Nasci pra ser abençoado Eu nasci Oh, aleluia Nasci pra ser abençoado E abençoado posso abençoar Ao de estender minha mão A bênção do Senhor Certamente estará Eu creio até no impossível Pois o Deus que eu sirvo Tudo pode fazer Nasci pra ser abençoado Eu nasci pra ser abençoado Eu nasci pra ser abençoado Eu nasci Eu nasci Pra vencer Pra vencer Pra vencer Pra vencer Pra vencer Pra vencer Legenda Adriana Zanotto